oi meus amigos mais uma vez aqui ó estou aqui no sítio croatar para ver com vocês como é que está hoje o sítio croatar que estou aqui diante de uma roça de milho bem verdinho eu vou levar vocês até a passagem molhada para nós ver como é que está aqui tem outra roça de milho ali tem a roça de banana dá para ver aqui até os caixas de banana bem madurinho vamos ver lá como é que está aqui a passagem molhada do sítio croatar pertencente ao município de missão velha aqui cheirá onde passa a transposição do rio são francisco estou aqui no riacho seco e eles aqui esses dias aqui foi um cenário é de muita água o pessoal as águas passando por cima veja bem o estrago aqui ó das águas aqui totalmente é inclinado da força da água aqui nós vamos ver que isso aqui está caído ele desentupiram o pessoal da transposição desentupiram aqui que estava totalmente entupido mas parece já está entupido novamente já está passando por cima aqui da passagem molhada aqui ó dá para ver ó que as águas está batendo aqui no meu pé ó aqui foi onde passou uma vaca morta passou por aqui eu coloquei no vídeo para vocês verem eu não conseguiu e aí é um chão o que é um chão o que é um chão e aí o que é o que é Então pessoal, vocês acabaram de ver o vídeo aí daquela vaca morta Que passou por cima aqui da passagem molhada Vamos continuar vendo o vídeo Quando eu estou aqui, já está aumentando as águas Olha ela aumentando aqui, está vendo? Dá para perceber que ela está aumentando Ela não estava passando por aqui quando eu cheguei agora Mas já está Ela estava passando por aqui, que não passava Então, aqui ela não estava passando por aqui quando eu cheguei Agora Mas ela já está aumentando aqui Dá para entender Então, eu vou atravessar para mostrar para vocês Sim, só lembrando pessoal também Que aqui as águas Destruiu aqui Essa localidadezinha aqui Foi destruída Eles já consertaram Já colocaram isso daqui Deixa eu ver aqui Deixa eu passar aqui Essa parte aqui, já foi eles que colocaram Que as águas já tinham comido por aqui Observamos Que aqui, olha como é que está As águas, tá? É bastante água Aqui é água da transposição Não tem água da chuva, pessoal, tá bom? É água da transposição Então, as águas da chuva já pararam De escorrer por aqui Hoje é A tarde Então Mostrando para vocês daqui esse lado As águas já estão passando novamente por cima Da passagem molhada Vou mostrar lá Vou mostrar para o outro lado agora Para vocês Acompanhem comigo Ó Isso aqui não estava assim, ó Foi depois dessas chuvas Eu vou atravessar para o outro lado Ó Aqui foi a força da água Ó Como é que está aqui, ó É muita força É barulho de cachoeira mesmo A gente nota Que o riacho seco está ficando mais fundo Devido às águas Aqui é um pé de joar que caiu, ó Observamos que está comendo a barreira Então está caindo muitas barreiras O riacho seco está ficando diferente do que era O riacho seco não é mais Do jeito que era Antes das águas Ó Não tinha isso daqui, ó Essa quedazinha que ele chamava de cachoeira Ela bem acolau Que ele chamava Que estava chamando de cachoeira Hoje ela já está bem por aqui, ó Cavou muito mais, se aproximou Aqui a gente observa Que a queda está maior Que a queda dessas águas aí, ó Não era assim Não era uma queda dessa forma A queda também maior O riacho seco não é mais o mesmo de antes Aqui são águas da transposição Do rio São Francisco Graças a Deus Agora o riacho seco não é mais O riacho seco Até onde se vê as águas da transposição Do rio São Francisco Se inscreva aí no canal Quem não é inscrito ainda Vou voltar pro outro lado Eles vão ter que ajeitar novamente Quem já está por cima E a tendência é cair Ó aqui, ó Não tá nada Eu estou encerrando esse vídeo Tchau pessoal E até o próximo vídeo Valeu! Tchau!